Um pudim delicioso sem leite condensado A calda bem basiquinha feita com água e açúcar Ovos inteiros, arroz cozido sem óleo e sem sal Açúcar e leite integral Bati no liquidificador por 3 minutinhos Despejei por cima da calda, cobri com papel alumínio E levei para o forno por 1 hora em banho-maria Retirei do forno, levei para a geladeira por 4 horas Desinformei, olha só que lindinho que ficou gente E também fica uma delícia Nem parece que é feito sem leite condensado Acaba bem rapidinho de tão gostoso que fica Façam que vocês vão amar